A Organização Mundial da Saúde considera que estamos vivendo uma epidemia de sedentarismo. Quando esse tema é abordado, muitas pessoas têm o costume de associar apenas à saúde física. O que muitos não sabem é que a saúde mental também é comprometida. No TV Campos Entrevista de hoje, vamos conversar sobre os benefícios das atividades físicas e dos exercícios físicos para a saúde mental. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Rafael Salles. Hoje recebo o professor Filipe Schuch, que é docente do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM e é um dos pesquisadores mais influentes no mundo no que diz respeito a estudos relacionados à saúde mental e à prática de exercício físico. Olá, professor Filipe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Muito obrigado pelo convite, Antônio. É uma satisfação para mim estar aqui conversando com vocês e com os nossos telespectadores. Bom, é um senso comum que o exercício físico é benéfico para a nossa saúde, mas as pessoas costumam associar à saúde física, principalmente por aquela relação com perda e ganho de massa. No entanto, as pessoas não percebem que para a saúde mental é tão benéfico quanto. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, quais são os principais benefícios do exercício físico na saúde mental? Bom, perfeito. Esse é um senso comum, é um conhecimento antigo, até já se diz. Muitas pessoas ainda remetem àquela frase do famoso filósofo juvenal, dizendo, Men sana, incorpore sana. Na verdade, essa frase foi tirada um pouco de contexto e utilizada para defender essa ideia. Então, a ideia é bem conhecida, embora essa frase esteja fora de contexto. Bom, sim, o exercício físico e a atividade física, que é um conceito um pouco mais abrangente, exercício físico é aquele exercício que é sistematizado, que é feito de forma repetitiva para aumentar uma valência física. Ele é benéfico e a atividade física é um pouco menos estruturada e ela também é benéfica. Então, a atividade física é qualquer movimento que a gente faz. A gente sabe que qualquer movimento que a gente faz, em algumas determinadas doses, em alguma certa quantidade, pode trazer alguns benefícios. Por exemplo, os mais conhecidos e o que a gente vem mais trabalhando na área é mostrar o quanto a atividade física, ou seja, quantas pessoas se movimentam ao longo do dia, consegue diminuir o risco dela vir a desenvolver algumas doenças, alguns transtornos mentais, que é uma classificação adequada. A gente sabe, por exemplo, que a atividade física reduz o risco de desenvolver depressão, sabe que a atividade física reduz o risco de desenvolver ansiedade, e a gente sabe também que o inverso, o comportamento sedentário, que é ficar muito tempo sentado, aumenta o risco de desenvolver depressão e ansiedade. Então, enquanto a gente tem que o movimento, por si só, ele aumenta o risco de desenvolver depressão e ansiedade, a falta dele e o ficar sentado, o movimento contrário, por si só aumentam também, ou de forma independente, eles aumentam o risco de desenvolvimento de depressão e ansiedade. Essas são as duas áreas em que a gente tem mais evidências, evidências mais consistentes. E a gente sabe também que fazer atividade física, em quem já tem algum problema de saúde mental, pode ajudar em vários desfechos de saúde, como a gente trabalha. Pode ajudar reduzindo a depressão, reduzindo a ansiedade, melhorando eventualmente a auto-eficácia, auto-estima, e alguns outros domínios da saúde mental que podem ser importantes para promover bem-estar e qualidade de vida. Professor, então você pontuou aqui algumas doenças. Tem um estudo da OMS que aponta que até 2030, cerca de 500 milhões de pessoas vão ter o que eles chamam de doenças não transmissíveis. Diabetes, doenças cardiovasculares, entre outros casos. Como nós podemos, nós enquanto sociedade, o que nós podemos fazer, digamos assim, para evitar esse grande número, esse alto número de casos? Bom, doenças não transmissíveis é um grande grupo de doenças, e é um grande grupo de doenças multifatoriais. Ou seja, tem várias doenças e algumas delas são causadas por vários fatores. A gente tem atividade física como sendo um fator protetor para várias dessas doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, diabetes, hipertensão, tem a própria obesidade em si, quando tratada com diagnóstico também está associada à atividade física. E quando se refere à saúde mental, a gente tem que a atividade física está associada, então, ao risco de desenvolvimento de ansiedade e depressão muito mais consistentemente. Globalmente, o que a gente poderia fazer é tentar promover, primeiro, a redução do tempo gasto em comportamento sedentário, e a gente tem visto que só as pessoas ficando menos sentadas, mesmo não fazendo exercício, que é aquele exercício estruturado, aquele exercício intenso, mesmo não fazendo isso, só que quebrando o tempo de comportamento sedentário, já reduziria o risco de várias dessas doenças, e se isso se aplica também aos transtornos mentais. E se, além disso, as pessoas se movimentassem um pouco mais, a gente tem evidências fortes que a gente conseguiria reduzir ainda mais a prevalência em nível populacional. Isso que a gente quer dizer é que atividade física e exercício físico, eles não são milagre e solução para todas as doenças, não é isso. Mas eles são fatores de risco importantes, que se todas as pessoas na população aumentassem seu nível de atividade física, muitas delas, não todas, muitas delas deixariam de ter aquele desfecho, porque ele é um fator de risco. Então essas doenças são causadas por várias coisas, vários fatores, e quando a gente elimina um dos fatores de risco, na população a gente espera que essa prevalência diminua. E, ao contrário do que as pessoas pensam de que tem que fazer muita atividade física para ter benefício em termos de proteção, de prevenção de pessoas, de prevenir as pessoas a desenvolverem desfechos, uma revisão bem recente nossa, publicada no passado, mostrou que fazendo a metade do que a OMS recomenda de atividade física, 75 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por semana já está associada com uma redução no risco de desenvolvimento de depressão em 18%. Isso significa que não precisa fazer três vezes por semana 50 minutos ou cinco vezes 30 minutos para a saúde mental. Para a saúde mental, a metade disso já é suficiente. Então, lá, fazer três vezes por semana 25 minutos, por exemplo, já seria, para depressão especificamente, suficiente. Professor, então, você citou a questão do tempo, os 75 minutos. O tempo é utilizado por muitos como a principal desculpa para não praticar tanto atividade física quanto exercício físico. As pessoas gostam de usar a expressão eu não tenho tempo. como nós podemos, então, estimular essas pessoas? Você trouxe aqui um número que não é grande, não é uma minutagem muito longa. Como a gente pode conscientizar as pessoas e mostrar para elas que essa questão da atividade física não está tão distante? Perfeito. Então, a gente conseguiu ver, por exemplo, que 75 minutos por semana já são benéficos. Isso facilita muito porque, muitas vezes, as pessoas têm aquela crença de que olha, se a recomendação é 150 e eu não atinjo 150, eu não vou ter benefício. Então, isso previne que muita gente acabe buscando essa desculpa ou esse pretexto, não necessariamente uma desculpa, mas um argumento para não fazer nada. Então, essa mensagem em termos de saúde pública é muito importante porque tu diz olha, tu não precisa fazer tanto. Fazendo alguma coisa já tem benefício. Isso já ajuda. Bom, como motivar as pessoas? Essa é uma pergunta constante e é um grande ponto de interrogação em termos populacionais. No nível individual, o que a gente diz? Que a melhor atividade física é aquela que é feita. E a melhor atividade física que é feita é, geralmente, a atividade física na qual a pessoa tem mais valor, sente mais benefícios e sente melhor fazendo. Por exemplo, qual seria a melhor atividade física para alguém reduzir, para ter benefício de saúde mental, reduzir os níveis de depressão e ansiedade, por exemplo? Seria aquela atividade na qual a pessoa se identifica como sentindo algum prazer ou se identificando com ela ou aquela que ela percebe mais benefício. Então, a melhor atividade física quando me perguntam, eu sempre devolvo a pergunta, olha, qual é aquela atividade física que tu mais gosta ou que tu mais percebe que tu te sente bem fazendo ou aquela que tu te identifica mais? Essa é a melhor atividade física para as pessoas em nível populacional quando se fala em saúde mental. Lembra sempre que, ah, quando é uma melhor atividade física, se é para aumentar a força muscular, é musculação, tem que fazer carga. Se é para aumentar a velocidade de corrida, tem que correr. Mas quando o assunto é benefício em saúde mental, a melhor atividade física é aquela que a pessoa faz, que é geralmente aquela que ela mais valoriza e se sente melhor fazendo. Até pegando um gancho nessa questão da musculação, das atividades, eu vejo pelo menos muito mais das pessoas da musculação o uso da frase, né, no pain, no gain, que traduzido para o português é o sem dor, sem ganho. Basicamente dando a entender que para obter resultado, tem que sofrer, tem que sentir dor. Até que ponto essa frase está correta e até que ponto ela não distancia, digamos assim, as pessoas das práticas, tanto da atividade quanto do exercício físico? Essa é uma excelente pergunta e eu agradeço muito por ter tocado nesse assunto. O no pain, no gain, no pain, no gain, em termos de saúde pública, é a pior mensagem possível que já foi criada na área. Quando a gente fala de performance para atleta de alto nível, essa é uma verdade. No pain, no gain, o atleta profissional, ele quer desempenho, ele vai ter um sofrimento associado àquela prática, ele tendo até o limite, extrapolando o limite. Mas, quando a gente fala em saúde mental e quando a gente fala de promoção de atividade física na população, essa frase é um desastre, porque atividade física não precisa causar dor, ela não precisa causar desconforto para que se tenha benefício. Como agora eu dei um exemplo, por exemplo, de 75 minutos de atividade física por semana já está associado com benefício. Então, não precisa fazer isso sofrendo. Muito antes, pelo contrário. A gente tem visto, tem até um trabalho de um colega meu da Suíça que é muito interessante, o título do artigo é No Fun, No Gain. Que a ideia é de que atividade física, para que ela seja benéfica para a saúde mental, ela tem que ter aquele senso da pessoa dizer eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu decidi fazer, porque eu me sinto bem, é aquele momento que eu me desligo, que eu relaxo, que eu aproveito. Quando ela é feita nesse sentido, ela tem mais benefício. A gente tem visto, por exemplo, que atividade física, quando ela é feita por lazer, também, ela tem muito mais benefícios para a saúde mental do que aquela atividade física que é feita no trabalho. Isso porque atividade física que é feita no lazer, geralmente ela envolve mais autonomia, competência e senso de pertencimento, que são três necessidades psicológicas básicas que fazem com que a gente se sinta um pouco melhor. Então, quando a atividade física preenche essas três necessidades psicológicas básicas, a chance do benefício dela para a saúde mental ser maior, aumenta. Bom, professor, então, agora trazendo um pouco mais para a sua trajetória, na sua carreira. Eu citei ali na abertura que atualmente você é uma das pessoas mais citadas, mais influentes nessa área da saúde mental com a atividade física. Foi citado em publicações do Washington Post recentemente, do British Journal of Sports Medicine. que é um periódico muito importante na área da medicina. De onde veio essa motivação para pesquisar sobre a área e como é ter esse reconhecimento mundial? Bom, interessante. A minha motivação para estudar essa área ela veio por fatores pessoais. Eu, quando estava na graduação, tive um episódio depressivo. Foi bem na época, coincidiu temporalmente com outras coisas também, mas com o momento que eu parei de fazer atividade física. e logo que eu comecei meu tratamento o psiquiatra perguntou olha, o que que tu gostava de fazer? É aqui que era parte da tua rotina e tu deixou de fazer nesses últimos tempos. E a musculação na época foi uma delas. A partir dali eu voltei para a musculação e foi uma das coisas que me ajudou muito naquele momento e certamente foi um dos fatores que contribuiu, não digo que foi o único, não, mas foi um dos fatores que contribuiu para que eu tivesse aquele episódio. Então a partir dali eu procurei meu orientador da época, o Marcelo Fleck lá do Hospital de Clínicas e mandei um e-mail para ele dizendo olha, eu sou o Felipe, estudante de Educação Física e tal e queria entender um pouco mais dessa área. E o Marcelo é uma pessoa fantástica e ele disse olha, eu sou o Marcelo, eu sou psiquiatra e te ofereço o meu grupo se tu quiser vir nas reuniões e vamos estudar. Não entendo nada de exercício, gosto muito de fazer, foi o que ele disse na época, mas ia ser bom se a gente pudesse trocar. E a partir daí eu comecei a pesquisar na área, isso em 2007 e desde então sigo pesquisando na área. Bom, ter reconhecimento em tudo que a gente faz é sempre muito bom, mostra que em primeiro lugar a mensagem que a gente está passando, que a informação que a gente está criando, está desenvolvendo e está construindo, ela está sendo repassada para outras pessoas em diferentes partes do mundo e que é uma mensagem que está sendo utilizada. Então, isso para mim é o principal, muito antes do próprio reconhecimento em si, é o que me leva a ter esse reconhecimento, que é saber que essa mensagem, o que a gente está fazendo aqui na universidade, está sendo divulgado no mundo inteiro para todas as, não para todas as pessoas, mas para as pessoas que têm acesso a essas informações e que é um grande número de pessoas. Então, isso é importante. E como é o conciliar essa teoria com a prática? A gente sabe de casos que as pessoas às vezes têm a teoria, não conseguem conciliar com a prática. No teu caso, tu consegue conciliar a tua teoria com a prática? Consegue ver os benefícios tanto em ti quanto nas pessoas mais próximas? Bom, eu sou suspeito para falar, desde que eu tive o episódio, desde que eu voltei a fazer, eu nunca mais parei de fazer exercício. Inclusive, hoje, uma hora do meu dia é o meu momento sagrado. pode ser mais tarde, eu gosto de ir mais tarde para a academia, mas vocês vão me encontrar sempre, não sempre, um dia ou outro, às vezes a gente acaba falhando, tem algum evento e tal, mas pelo menos umas quatro vezes por semana eu faço o meu exercício, o mesmo para a minha esposa, o mesmo para todo mundo que convive comigo mais regularmente, e não porque seja uma obrigação, mas porque eu me sinto bem para mim ao momento. Então, isso é o mesmo para os meus colegas, agora há pouco a gente teve a visita do Brandon Stubbs, que é um colega meu lá da Inglaterra, ele ficou aqui na UFSM por duas semanas, e é a mesma coisa, ele ia comigo lá para a academia, a gente treinava e ele pesquisa nessa área, então a gente aplica em nós mesmos e também sempre que a gente pode, a gente divulga essa mensagem para outras pessoas. E quanto à UFSM, então, você trouxe aí um colega que veio do continente europeu até a UFSM, tem pesquisas sendo realizadas aqui, a gente sabe que tanto você quanto outros pesquisadores pesquisam, tem estudantes que estudam, mais quanto à comunidade, o que a UFSM oferece nessa questão da conscientização, na questão da atividade física, o que as pessoas podem esperar da UFSM quanto a esse assunto? Ótimo, a UFSM tem vários programas de atendimento a alunos e a própria comunidade de atividade física, então a gente tem esporte universitário, por exemplo, que atende a comunidade universitária, e a gente tem outros programas de extensão que também são abertos à comunidade. eu acho que tem bastante coisa acontecendo, mas a universidade também ela sempre tem espaço para que a gente consiga abranger públicos maiores e melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade, então tem algumas ideias sendo elaboradas, sendo pensadas dentro da universidade para que se possa atingir públicos maiores, inclusive o nosso grupo de pesquisa também tem pensado em algumas possibilidades, mas ainda são ideias e planos, então logo mais, quando tiver algo mais estruturado a gente pode tocar de novo nesse assunto. Bom, então a atividade física, o exercício físico a gente sabe que é benéfico para a nossa saúde, melhora, digamos assim, o nosso dia a dia, mas você tocou num ponto importante agora há pouco que são os atletas de alta performance, digamos assim, as pessoas que levam o esporte mais a sério. Até que ponto a atividade física consegue ser conciliada, digamos assim, com o bem-estar da saúde mental sem prejudicar a saúde mental e conseguir, digamos assim, um bom resultado, um resultado satisfatório? Bom, a atividade física e a área da psicologia do esporte, ela se relaciona com a saúde mental e ela estuda a saúde mental em diferentes níveis. O nível que eu mais trabalho é o nível de como a atividade física se relaciona com desfechos de saúde mental e quais são os fatores que predispõem ou que aumentam a chance da pessoa aderir ou não atividade física. Essas são as minhas linhas principais de investigação. Mas a linha de psicologia do esporte, ela investiga também e tenta entender quais são as variáveis emocionais associadas ao desempenho esportivo. Então, aí, nessa área, é uma área bastante ampla, então, tem desde fatores da personalidade que podem aumentar o risco ou aumentar a chance de alguém ter maior sucesso no esporte. tem a área de determinantes sociais, por exemplo, como os aspectos ambientais e sociais que influenciam a vida do atleta vai influenciar o desempenho dele e tem os fatores relacionais, intragrupos, por exemplo. Então, como é que um líder vai agir dentro do seu grupo e quais os papéis que os líderes têm e quais os perfis de líderes funcionam melhor para determinados tipos de equipe. Então, é uma área, de novo, bastante ampla e muitas vezes as pessoas pensam a ansiedade, por exemplo, que é um fator emocional, será que ela está sempre associada com baixo desempenho? Na verdade, a ansiedade, por exemplo, ela é um sentimento que é natural e necessário do ser humano. Ter ansiedade por si só não é ruim. Ter ansiedade muitas vezes pode ser a força motora que nos leva a tomar alguma atitude ou a executar alguma ação. Então, claro que quando a ansiedade é muito grande ou ela persiste por muito tempo ou ela traz a causa sofrimento, aí a ansiedade é problemática. Mas aquela ansiedade, por exemplo, pré-prova, ansiedade pré-jogo, aquela preocupação que você tem nas semanas anteriores, muitas vezes faz com que você te prepare melhor para aquele evento. Então, a ansiedade por si só é um dos fatores mais estudados na área de psicologia de esporte, na área de rendimento e a gente tem visto essas relações, por exemplo. que um nível de ansiedade é protetor, mas muita ansiedade ou quando ela persiste por muito tempo ou quando ela causa grande sofrimento, ela vai estar associada a um pior desempenho. Então, essas são alguns dos nuances e são algumas das questões que a área de psicologia de esporte tenta entender e tenta investigar. Bom, professor, você poderia então atualizar o nosso público sobre os seus estudos mais atuais, o que você tem pesquisado, alguma descoberta, algo novo assim que possa compartilhar com o nosso público? Perfeito. Então, agora, nesse momento, quase toda a minha energia tem sido voltada para o projeto Unilife, que é um projeto que visa investigar o quanto diferentes os domínios do estilo de vida, não só atividade física, mas também dieta, o sono, o uso de substâncias, manejo de estresse. Por exemplo, como todos esses domínios, eles estão associados com desfechos de saúde mental ao longo da vida acadêmica. Então, é um estudo que a gente chama de estudo longitudinal, que a gente está avaliando os estudantes universitários de primeiro semestre, inclusive, agora a gente está na fase de divulgação, então é uma excelente oportunidade, que a gente convida os estudantes a participar, isso é uma survey online no primeiro momento, e a gente vai reavaliar eles em dois, três, em dois, um, dois e três anos e meio após a primeira avaliação. Esse é um estudo que está sendo coordenado pela gente e vai acontecer em mais de 60 universidades em 28 países no mundo. Então, o estudo que está acontecendo já nesse momento já tem mais de 2 mil estudantes participando desse estudo no Brasil, no Japão, no Chile, na Colômbia e na Austrália. E quem quiser participar, como faz? Quem quiser participar, a gente tem enviado, como ele é restrito a estudantes da universidade, a gente tem enviado os links via e-mails, então a gente enviou via CPD para todos os alunos e a gente enviou os links também para as coordenações de curso, mas quem quiser também participar, a gente pode deixar um QR Code, talvez, para mostrar aqui no vídeo. Na descrição a gente pode colocar alguma coisa. Isso. E quem quiser também pode procurar o meu e-mail e enviar o e-mail para philipe.shuque.ufsm.br que a gente manda o link para você sem problema nenhum. Bom, para a gente encerrar, então, para o nosso público eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que querem começar a praticar exercício físico, querem praticar atividade física, não sabem como, não sabem por onde começar, o que essas pessoas podem, digamos assim, fazer num primeiro momento. Perfeito. Então, tem algumas mensagens chaves que eu gosto de passar. A primeira coisa é a melhor atividade física que ela quer feita. Então, procurem atividade física que vocês se sintam mais interessados, que tenham as melhores memórias, que vocês se sintam melhor fazendo. Não precisa fazer muito intenso. Até porque outra mensagem que eu gosto de dizer é fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E fazer mais é melhor do que fazer alguma coisa. Mas comece fazendo alguma coisa. Comece uma vez por semana, indo de vez em quando, caminhando um pouquinho mais rápido. Não precisa ser uma corrida muito intensa. Comece fazendo alguma coisa. Depois, vai fazendo mais assim que for evoluindo e se sentindo mais confortável. Essas são algumas mensagens que eu gosto de passar. São bem genéricas, mas elas acabam ajudando para quem está ajudando quem está pensando em começar quais seriam os primeiros passos. E a recomendação de tempo é essa? 75 minutos? Ou tem alguma outra questão? A recomendação de tempo é comecem fazendo aquilo que vocês conseguem fazer. Mirem os 75 como uma meta, como uma aspiração. Não que tenha que cumprir obrigatoriamente, principalmente no começo. Para quem não está fazendo nada, 75 minutos ainda assim pode acabar sendo bastante coisa. Então comece que seja fazendo 10, comece que seja fazendo 15, já é melhor que alguma coisa. Se depois conseguir chegar aos 75, se depois conseguir chegar aos 150, se conseguir chegar aos 300, melhor. Mas comece fazendo alguma coisa. mesmo 5 minutos por semana é melhor do que 0 minutos por semana. E assim, essa é uma das mensagens que eu gosto de deixar as pessoas pensando sobre. Professor, então queria até agradecer pela presença aqui, agradeço em nome da nossa equipe. Acho que é muito importante a gente conscientizar o público sobre o assunto, porque é um assunto que é muito atual e às vezes as pessoas acabam não tendo tanta noção de como é a realidade. Então é muito importante ter alguém como você expondo esses dados, expondo pesquisas e trazendo, digamos assim, dicas. Não são soluções, mas são dicas e são dicas bem valiosas para o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e até logo. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje conversamos com o professor Felipe Schuck que comentou sobre os benefícios da atividade física na saúde mental. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. e até mais.